Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do canal. Desfile onde tem Marissa de Boa é sempre um verdadeiro sucesso. E todos param para olhar sua incrível habilidade nas passarelas e seu shape curvilíneo e harmonioso. Ela está sempre chamando a atenção nas redes sociais, tanto na era da moda e também na era do fitness. E dessa vez não foi diferente. Ela foi clicada em um desfile famoso de moda em Miami com muita simpatia, evidenciando seu físico que impressiona qualquer pessoa. Marissa desfila para diversas marcas de grifes famosas. E esse ano ela deu um show de presença, beleza e boa forma na Miami Swing Week. Com suas pernas incríveis, quadris largos e cinturinha fina, que foram adquiridas de muito cuidado com exercícios físicos na sua rotina de vida. Que inclusive temos vídeo de evolução física aqui no canal. Vou deixar no cais no final do vídeo. Marissa é um verdadeiro sucesso, né gente? Quem aqui já conhecia ela? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. E se ainda não é inscrito, já aproveita, corre, se inscreve no canal e deixa aquele joinha para ajudar nosso trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo.